Foi sem dobro, tá galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso, e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer estratégia do gás da maneira melhor possível com o Alok. Exatamente. Você que não tem o Kami, ou quer o substituto pra ele, tá aqui. Vou te ensinar tudo como fazer estratégias, quais são as melhores rotações, como você resetar o dano do gás, melhor combinação e tudo mais. Aqui quem tá falando com alguém, mas seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein. E com 5 indicações você vira um superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né. Mas a Wizo tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. E tudo isso na ranqueada, claro, né. Pra você conseguir formar seus pontos. Conseguir ganhar muito ponto cada vez mais. Primeiro, cair numa cidade movimentada. É por isso que eu caí aqui em Bimasate. Mas esse aqui em Bimasate não é tão movimentada não, né, cara. Aí, ó. Fica, fica de olho. Pra você fazer aqui o... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mas o cabal tá aqui na minha escota. Do nada. Vai, se bora com esse outro. Oi, o outro. Tu. Não, cara. Eram duas kills. Vai tá show. Beleza. No começo, tenta fazer isso aqui. Beleza. Não deu certo. Agora é a hora da gente vazar. Tranquilo? Vazar. O que que a gente vai fazer? Vai tentar achar algum carro. Algum carro dos bons, beleza? Tem que ser algum dos bons. Mas o primeiro, o bom é cair nessa caixinha aqui, né? Pra pegar um loot. Claro, né? Sempre bom ter um loot. Ali, ó. Tem uma garagem ali. Então, você tem que ver o lugar que tem carro. Eu vou... Meu irmão, vou caçar todo lugar aqui desse mapa que tem spawn de carro. O lugar muito bom é aqui pro combo de greveade. É... É... Chipiade, né? Catulista. Catulista também, cara. Vem aqui, ó. Tem muito spawn de carro. Beleza? Tem muito mesmo. Só que primeiro, bora ver se não tem naquela garagem ali, ó. Naquela garagem ali, eu não sei. Eu acho difícil porque eu não vi na hora que eu tava caindo, né, cara? Se eu não vi, como é que vai ter um negócio que o cara não vê? Chico não vê. Ó, cara. Pelo visto, não tem nada não, viu? Só se for uma motinha escondidinha ali. Mas, não. Cara, não tem nada não. Carro mesmo do bom. Do grosso. Não tem não. Olha. Cadê o... Aqui, no meio desse aberto, podia ter também. Mas, pode esquecer, meu parceiro. Que a Garena tá de mal com nós. Não vai dar carro mais nem a pau. Ó, agora eu vou aqui pra Catulista, ó. Porque aqui nessa região também... Tem muito risco de ter, tá? Sempre vou olhando costa, frente, todo lado. Beleza? Todo lado. Enquanto você vai andando. Não anda só olhando pra frente. Não, cara. Não faz isso não, meu irmão. Porque aí vai chegar o cara das tuas costas. E vai te ferrar todinho. Olha. Opa! Opa! Agora... Ih, rapaz. Savelinha azul ali. É disso que eu tava falando. Beleza? Pode pegar aquela savelinha ali e vazar. Rapaz, já se inscreva no canal aí também, beleza? Ative o sininho das notificações. Por quê? Porque aqui no canal é só dica insana que vai te ajudar demais a evoluir na ranqueada. É, rapaz. Beleza. Cara, tá dando esses bugs de ping com você também? Por que comigo tá dando demais isso aqui, cara? A internet é boazinha, ó. Boazinha. Tá ligado? Três pinos lá. E dando esses bugs. Beleza. Agora o que a gente vai fazer, cara? Depois de você pegar seu carro, você vai se jogar no gás. No lugar mais distante possível do gás que tiver. Beleza? Negócio distante possível do gás é o lugar mais distante possível da safe, meu irmão. É o lugar mais distante da safe. Ih, rapaz. Calma aí. Cara, aqui não tá tão distante assim da safe. Mas. Eu vou ter que lutear aqui, né, meu irmão. Porque é o lugar desse lado do mapa mais distante. Se eu quiser ficar mais distante. Eu tenho que ir lá pra ser tosa, doido. Ou capital. Aí tá distante. Mas. Como a gente acha que eu vou pra lá. E depois que eu chegar lá. Como é que eu vou pegar o gás? Porque o gás já vai tá já no último gás quando eu chegar lá. Porque é doido do lado do mundo. Pois então. Você entra no gás tranquilo e lutea. Pega também a maior quantidade de kits que você puder. Exatamente. Kit, kit. Pra rilar, meu irmão. Pra pegar, beleza? Aí o Alok. O Alok entra nesse jogo como. Quando você estiver perdendo realmente alguma vida. Quando ele chegar ali mais ou menos em 150 de vida. Você vai ativar o Alok. Rapaz. É. Vai ativar o loquinho. O loquinho. Aí, cara. É o seguinte. Qual é a combinação pra você botar com o Alok? A combinação é básica, beleza? A combinação é aquela mesma. Seguindo o mesmo raciocínio das combinações com o Kami. Tacar o Ford, claro, né? Ford tá aqui comigo. Botei a doutora. E com certeza a Olivia. Porque a Olivia tá valendo muito a pena. Cara, eu inscrito até abriu meus olhos. Falando aí que provavelmente ela tá valendo a pena até mais do que o Maxi. Cara, é bom botar os dois ali quando der. Mas, cara. Botar os dois você perde muita performance. Perde. Você perde. Cara, potência. Se não botar a doutora, né? Porque pra botar os dois. Você vai ter que tirar a doutora. Não é deixar a doutora de mão aí. Aí você Olivia, Maxi. Aí fica a Loki e o Ford. Ele tem que tá, meu irmão. Porque o Ford, ele cura também. Igual a doutora. Só que ele não depende de carro nem nada. Beleza? De carro nem nada pra curar. E ele ainda foi melhorado nessa nova tragação. Foi bufado. Pois então. O bicho tá insano. Tranquilo. Sempre que der, pega esses cogumelos aqui. Que eles vão enxerter a barra de EP. Vão enxerter a vida. Todo no mesmo tempo. E é uma beleza só. Olha, cara. Muito kit. Muitos deliciosos aqui pra nós. Delicia. Olha, inalador. Cara, Garena. Tá insano, hein? Após Garena. Agora eu botei. Foi fé. Beleza. Olha, é o seguinte. Você que tá aí, né? Tentando pegar. Aí. Alguma patente. Tentando pegar seu mestre elite. Ganhando muito ponto. Cara, é muito importante. Que você. Faça aquela kill no começo. Beleza? Você tem que rushar no começo. Por quê? Porque aqui a gente vai passar a partida toda no gás. Sim. A partida praticamente toda. E, cara. Pra você fazer kill muito fácil. É só no começo. Pra você fazer kill fácil. Você cai lá. Pega uma arma. Vai atrás do doido aí. E no começo você faz kill muito fácil. No final. Não é fácil assim, velho. Todo mundo vai estar um pardo. Vai ter uma bagaceira dentro. Tá ligado? E a gente vai estar aonde? No gás. Só sobrevivendo. Então, cara. Foi o que pegar seus kills antes. Foi o que pegar antes. Não depois. Tranquilo. Você cai lá. Se quiser dar uma voltada no vídeo. Pra ver como foi que eu rushei. Aí, quem sabe é você. Mas, cara. Você tem que rushar no começo. Beleza? Porque você pode reviver. Eu não sei se eu expliquei isso. Mas. Você pode reviver na solo. Já quando você tem dois chances no começo. Se você acabasse terminado. Você foi de arrasta pra cima. Beleu. Aí. Aí você vai ser revivido. Beleza? Olha o seguinte. Beleza? Beleza? Tô falando muito beleza, né? Bicho. Tô enjoado já. Beleza? Beleza? Carpato. Você é quieta. Calma. Oxê. Beleza? Olha. Rapaz. Olha o seguinte. Acho que eu não consigo parar, cara. Você tem que sair da safe. Pra tirar aquele oito. Você viu um oito ali quando eu cliquei? Aquele oito negocinho. Que tem um simbolozinho. Um milaranja. Pois então. Você tem que mandar aquilo ali embora. Que isso aí você tá resetando o dano do gás. Quanto mais aquele número é maior. Ele vai de um a oito. Quanto mais ele é maior. Menos o seu kit vai curar. E mais dano o gás vai dar em você. Aí você se roda todinho. Por quê? Porque seu kit não cura nada. E o gás tira a vida toda. Aí já era, né, cara? Aí é triste a situação. Beleza. Chega aqui. Compre colete quatro. Um grossador de capacete. Bem, bom. Compre exatamente isso que eu tô te falando. E uma arma da sua escolha. Beleza? A arma pode ser da sua escolha. Arma potente. Pega uma arma potente. Se você tiver grana. Cara, se você tiver grana. Você vai poder fazer uma festa ali. E sair muito forte. Tranquilo? Olha, é o seguinte. Cogumelo ali não vai ajudar tanto assim não. Beleza. Olha. O Ford já tá curando ali a vida dele. A notora também. Beleza? Meu irmão. Cara. E aí vamos pro gás. Vamos pro gás caçar mais daqueles cogumelos. Tranquilo? Aquele cogumelo verde. Aquele cogumelozinho cibernético. Que veio e foi pra ficar no jogo. Pensei que a galina não ia deixar por tanto tempo. Mas os caras não é que deixaram mesmo. Você tem que procurar aqueles cogumelozinhos. Quanto mais deles você achar, melhor. Beleza? Porque um deles. Já te dá muita vida. Muita AP. Já te garante mais pelo menos uns 10 segundos ali do gás. Tranquilo. Tranquilo. Sem nem usar as habilidades direito. Olha. É o seguinte. Alok. Você pode usar nessa situação aqui. A vida tá um pouco baixa. Tá. Olha o Alok. Vai curar tudo. Acho que foi a primeira vez que foi preciso dar um Alok. Pra servir com uma combinação tão boa. Que o Alok fica até ali de reserva. Só pra ser alguma coisa errada. E a pausar o cogumelo ali. Beleza. Calma aí. Qual a região mesmo de cogumelo? Cara. Eu sei os spawns de carro tudinho. Agora o cogumelo... Opa. Aqui sim. Então. Esses cogumelos aqui. Beleza. Você usa eles. De preferência. Não dar tiro. Pra não espantar ninguém que esteja ao redor. E aí você arrumar o tretano gás. Porque tretano gás. É a pior coisa que você faz. Até rimou. E olha aí. Beleza. Tamo agora com a vida cheia. É P cheio. E prontos. Pra ir pra aquela safe. Resetar o dano do gás mais uma vez. Beleza. Calma. Eu tenho que resetar o dano do gás. Por quê? Tá vendo que chegou no 8 de novo ali? Pois então. Só também que chegar no 8. Você faça isso. Beleza? Cara. É o seguinte. O Maxinho aqui tá fazendo falta. O Maxinho aqui tá fazendo falta mesmo. Pra curar a vida. Corre. Cadê ela lá? Eita. Doendo. Até ganhei uma conquista ali. Pra sobreviver no gás. Meu irmão. Eu não tô acostumado a fazer gás com a Loki não. Beleza? Cara. Não demore tanto pra. Pra coisar. Resetar o dano do gás. Como eu fiz. Por que eu quase me ferrei? Porque eu demorei pra resetar o dano do gás. Opa. Os caras já deixaram o kit. São prontinho aqui pra gente. Miau. Miau. Olha que tão. Meu irmão. A gente não ia pegar nenhum kitão nessa partida. Beleza. Ó. Já. Meu irmão. Já não precisa mais ficar no gás não. A gente tá tentando ganar quem? Já tem 6 vivos na partida. Você quer mais do que isso? Bote o Kamiu, cara. Mas com a Loki é isso. Beleza? Com a Loki é isso. Você não vai aguentar muito mais do que isso não. Ó. Aquele negocinho ali. Talvez dá pra gente alguns segundos a mais vigar. Aquele cogumelo ali. Eu que arrisco. Arrisco é 10. Beleza? E eu tenho que pegar é posicionamento agora. Beleza. Passando no momento de sobrevivência. Primeiro. Foi kill lá no começo. Passando por um momento de sobrevivência. Ficamos no gás, rapaz. A vida toda. Absolutamente toda. Tentando sobreviver. Se esconder de todo mundo. E agora é a hora de se posicionar pra fazer kill. Beleza? Cara. Eu me esqueci de pegar a mira 4x de graça no mercado roxo. Ah, cara. Ela faz muita falta nessas horas. Beleza? É, tem que ser malandro. Não vai esperar que os caras não me atraparem você não, querido. Os bichos são bichos mesmo. Os caras são doidos. Beleza? Olha o seguinte. Agora é só esperar mesmo. Só esperar. Tem um lá embaixo. Tenta pegar a localização de todo mundo, beleza? Ó. Você vai... Rapaz, você vai ficar com esse gelo aí. É 10. Eu não deixo. Eu que... Vou deixar você... Gás aí não. Com gelo. Negócio de gás. Com gelo aí não, rapaz. E o outro ali já tava doido. Ruxando, não dava não. Beleza. Bora pegar nosso carro, ativar no saló aqui. E avançar nessa safe. Porque a safe não dá mais pra nós. Tome. Ai, se bora com essa tua Sônia aí, rapaz. Ah. Olha, tá pensando que é quem? Rapaz, oxe. O cara, o cara fica atirando na gente. É bancando uma despertarinho. E não usa Dimitri e Sônia. Rapaz. Não, não, eu não critico não, beleza? Eu não critico não. Porque cada um usa o que dá. Mas, cara, é muito melhor se eu usar outras combinações. Eu passo aqui, claro, né? No canal aqui. Outras combinações insana. Tipo essa. Essa combinação do gás. Essa estratégia te ajuda muito mais do que qualquer Sônia de Mito por aí. Cadê o cara mesmo, rapaz? Cadê o nome? O nome tá ali, o nome tá ali. Beleza, beleza. Agora, x1. Final não tem jeito não. Final você tem que deixar o like. Tem que deixar o like, porque a gente já foi guerreiro. Chegou até aqui. E, cara, essas dicas vão te ajudar demais. Então, me agradeça com o like, beleza? Já aí, já. Eu sei que vai te ajudar. E é isso. Olha. Ele também tem uma, rapaz. He, he, he. Tem uma... Vamos ver qual é quem é que é mais potente. Bora. Aí, tu tá de sacanagem. Eu já tava me esquecendo até que existia granada desse jogo. Você me lembrou que existe granada desse jogo. Não vai... Ah, vai pra lá, meu irmão. O cara foi dar... Agora, clica nesse vídeo que tá na sua tela. Você é curioso pra saber quantos pontos você consegue perder? Eu tentei cair de merda e não consegui. Nesse vídeo tá na sua tela e eu descobri a maior quantidade de pouso possível que você pode perder. Pra você tomar cuidado. Assista lá. Fui.